Não, ela veio ontem. É, levantando... É, levantando... É, levantando... Tá mentando? Não. Oh, diabos? Ele tá tirando... Olha a dupla fantástica. E o trio, apareceu o trio aí. Eu só faço questão, o Eitor tá puxando ali. Fazendo o guia aí. Tem um Clóvis ali, né? 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 Volta a frente aí. Tá segurando aí, pô? Vou dar uma perda. Tirou a tampa da máquina? Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos lá. Solta aqui, solta. Solta aqui, solta, solta. Solta, solta, solta. Solta aqui, solta. Solta! Está aí. Não, obrigado. Aí, Lê. Não, não estou falando de lado. No outro lado, no outro lado. No outro lado, no outro lado. No outro lado. No outro lado. No outro lado. Cuidado com a sequência aí. Casalzinho na televisão. Casalzinho na televisão. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Ainda não é como cinza. Alô, se doente. Alô, lhe dá uma высchença. O carro está na minha posição. Alô, senhor? Está no aviso. Alô, você vai mostrar o meu carro. Alô, você vai mostrar o meu carro. Alô, você vai mostrar o meu carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.